Será que é hoje que a gente vai chegar no nível 7 de personalidade? Falta muito pouquinho, mas essa barrinha ali tá demorando pra encher. Se a gente conseguir, nesse episódio a gente vai ter mais um espaço disponível pra botar uma playstyle. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês, que eu achei essa playstyle aqui, ó, Trivela, super apelona. Nos ajuda bastante nos cruzamentos e principalmente nos chutes fora da área. Mano, dá uma olhadinha nessa playstyle aí se você estiver jogando o modo carreira jogador. O primeiro jogo aqui é contra o Celta Vigo. Eles têm 28 pontinhos, a gente tá atrás do Real Madrid. A gente tá perseguindo o Real Madrid, mas não tá fácil porque os caras simplesmente não pedem um jogo. Mas quem sabe hoje não seja o dia do Real Madrid tropeçar e a gente conseguir passar eles. Vamos ver, vamos pro jogo aí, primeiro jogo é no Camp Nou. Bora, Thomas. Procura o passo aqui. Aqui. Pou a bola aqui no De Jong, chegou no Condé. É o Barça procurando melhor. O Celta tá bem fechadinho, se liga. Como o Celta tá, a gente vai tentando achar a melhor jogada possível. O cara veio aqui pra pegar a bola, não deu. A gente corta pelo meio. Vamos lá do outro lado. Pô a bola. Bora, Barça, se mexe. O Caco. Vamos tocar aqui do lado de novo. Ele forçou a jogada, não deu certo. Mano, o Celta bem, bem compacto ali atrás. A gente não conseguiu invadir a área dos caras. É um time que parece imune à pressão, vilão. Ferran Torres roubou o Bruno Guimarães. A gente solta no Ferran Torres. Ele toca no Lukaku. Lukaku se atrapalhou. Tocou no Lucas. No chute! Gol! Pra começar, já fazendo. 1x0 pro Barcelona. Mano, o Lukaku começou a me dar um nervoso. Eu não entendi o que ele ia fazer. Aí, do nada, ele conseguiu virar bem e nos presenteou com uma bela assistência. E aí, a gente fez o simples, né? Vamos meter a bola. Opa, tá calmo o nosso treinador adversário aí. Mas é isso. Fizemos o simples, fizemos o gol. 1x0, Barça. A gente já domina girando aqui, sai. Escapando. Calma, calma que esse cara aqui tá na marcação e tá firme. Boa bola no Lukaku. Lukaku. Soltou pra gente. Bola pro Kondé. A gente vai jogando bem e o Barça vai tentando de novo chegar aqui. Kondé. Aí, Kondé. Ê, Kondé. Faz o simples. Cruzamento não deu. Vamos brigar aqui. Também não deu. Eles ficaram com a bola. Parça, tá numa pressão impressionante, mano. Não deixe os caras jogar. Vamos abrir esse jogo aqui. O Celta tá marcando bem, por incrível que pareça. A gente fez 1x0, que eles erraram ali na saída de bola. Mas eles estão marcando bem. Boa, boa. Calma, fui pro lado errado, fui pro lado errado. Eles botaram o time todo atrás e a gente não consegue entrar na área deles, não, mano. Olha o Becker até com uma certa liberdade. Barça meio que marca. Opa, girou bem. Robertson foi bem. Vamos, time. Estão olhando. Cara, olha o 14 ali. Bruno Guimarães, o Thomas, Partey. Todo mundo olhando. Vai, pô. Isso. Agora eu parti, hein. Ah, o passo não foi bom do Lukaku. A gente consegue escapar. Vamos tentar um chute colocado. O passo não foi bom. Era pra correr, né? Ele mandou atrás do nosso corpo. A gente teve que fazer o domínio ali e atrasou tudo. Araújo correndo. Esse Becker tá em todas, mano. Impressionante. Olha, boa bola. Acorda não, Barcelona. Acorda não. Cruzamento. Toma se tira dali. Vamos ver se o time vai fechar bem agora. Partey ficou olhando. Vamos dar uma suporte aqui pra encher o saco. Ah, partei. Bota o pé na frente da bola, mano. Isso. Agora o time saiu bem. Saiu bem mal, né? Deu um passe nada a ver. Boa bola do Lukaku. Tem o Ferran Torres. Bola no Ferran Torres. Cruzamentaço. Foi no Bruno Guimarães. Laço. Absurdo, mano. Eu não tô falando. Esse play style de Trivela. Dá uma atenção pra ele, hein. Chicotada na cara. Que cruzamento. Se o nosso cruzamento sempre foi muito bom, parece que o Trivela ficou ainda melhor, né? Olha que bola absurda. E o Bruno Guimarães fez direitinho ali. O movimento, a finalização. Eu pensei que era o Ferran Torres, mas foi o Bruno Guimarães. É isso. 2x0, né? Boa. É o parcial gigante do Barça até aqui. Vamos levar pelo meio. Soltar a bola. Soltar a bola que tá complicado. É um time que... Oh, o passe errado. O Barcelona perde a bola. Tudo bem que eu pedi, né? Mas... Boa, recuperamos. Escapamos. Ó o Bruno Guimarães. Bolão pra ele. Ele se atrapalha. Boa bola, hein, Bruno Guimarães. Vem aqui a marcação, a gente corta. Boa, a bola. Vem de novo o Barça. Tocando bem. Olha o De Jong. Ai, o que você fez, filho? Toque horroroso. Os caras chegando. Ando. Ter Stegen esperto agora, hein? Ih, rapaz, mais um erro. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos bater, então. Ai, pegou o goleiro. Mas essa bola era pro Ferran Torres chutar, né? Era do Ferran Torres. Ele foi solidário demais, né? Tava até mais fácil pra ele do que pra mim, porque a minha bola ficou meio de lado, né? Mas tá bom. Ó o Lukaku. Ferran Torres. Quase. É, não tem jeito. É um time muito defensivo, mas que tem muito erro bobo, né? O Celta ficou cruzamento. Vai voltar pra gente. Faz um 3D. O 3D do lá atrás pro Araújo. O que é isso? Mano do céu. O que é isso, cara? O cruzamento contra o bola, ele vai junto com o gol. Já sai do pé e vai ser gol, mano. Cara, que doideira, velho. A bola volta pra gente. Ele mete o 3D do Araújo. Tava longe, pô. Mas ele cabeceou bem. Tá lá no cantinho. Levando o office. Toca pra ele. Lá vem o camisa 11. Tem mais uma chance. Vai bater. Gol! Partidaça do homem. Dois gols e duas assistências. O camisa 10 vai brilhando. Lá vai o Lucas. Tem como correr aqui. Camisa 24 foi bem, tá? Olha. Andou bem ali, ó. Ih, rapaz. Aí se atrapalhou, né? Gnabry. Ansulfate acabou errando. E acabou o jogo. Partidaça do Barcelona. Principalmente com a mesa 10, né? O Celta veio fechado com uma defesa chata. Mas o time é muito fraco. Eles tiveram vários erros individuais. E custou muito caro isso. 4x0. A gente teve nota 10 e a gente foi o melhor da partida, né? Mas a gente destruiu mesmo. E bom, passamos a frente do Real Madrid. Mas o Real Madrid ainda vai jogar o seu jogo. Então a gente tem que secar muito eles. É. E a nossa felicidade acabou. O Real Madrid acabou vencendo a sua partida. E chega a 60 pontos. Continua na primeira posição. Agora uma coisa interessante aqui. É a artilharia da La Liga. Mano, olha só. A gente tem 20 gols em 23 partidas, né? Uma média realmente muito forte. Mas olha só. O Balogun tem 18 gols em 22 partidas. Ele também tá muito bem, cara. Então tá aberta aqui a briga pela artilharia. Os dois jogadores marcando muito gols. Na assistência a gente vai aí muito bem. E bem na frente do segundo colocado. A gente tem 15 assistências contra 8 do Vlahovic. E bom, olhando a nossa personalidade ainda não chegou. Que isso? Falta muito pouquinho, mano. Bora. Sobe isso aí, pô. Vou pegar o Valencia agora na nossa casa. Será que a gente vai continuar nessa boa pegada? No jogo passado que a gente venceu de 4 a 0? Vamos descobrir agora. Olha como o Barcelona começa o jogo. Olha o Valencia vindo com o Guedes. Já querendo assustar no início. Tocou bem. Vai, vai, vai. Esse cara é a camisa 10. Boa, Condé. Vamos soltar a bola no Lukaku. O time do Valencia tá escalado pro jogo. Vamos, time. Vamos, time. Vem aqui, ó. Já ajeitei no De Jong. O Barça sai tocando bem a bola. Ah, não. Bruno Guimarães para de inventar, cara. Joga fácil. Vai passar o Condé. Foi no De Jong. Condé. Ia fazer o passo, não deu. Tive que segurar a bola. Já toca de lado. Vem de novo. De Jong. Acabou perdendo. Os caras vêm tocando bem a bola, hein. Tô até dando uma assistência aqui atrás. Dando uma força. Nossa, que sorte. Tudo bem que tava impedido. Mas o Valencia chegou bem. Boa bola, boa bola. A gente consegue escapar do primeiro. Bolão no Lukaku. Lukaku ajeitou. Ferran Torres bateu. Pegou na zaga. Mano do céu. Que jogada dos três. Boa, boa, boa. Vamos tentar ajeitar aqui. Ajeitamos nem tão bem assim, né. Hum, time pegou. Boa bola, partei. A gente traz pra perna aqui. Opa, opa. Entrou na vontade demais, hein. Faltinha pro Barça. Vamos tentar direto. Não custa nada, né, rapaziada. Vamos ver quem a gente consegue aqui nessa falta. Vem a batida direto pra fora. Ali é difícil, né. Ali é complicado, sem ângulo. A gente faz a finta. Deixa no chão lindo o drible do Camisa 10. Mas se manda. Ferran Torres não entrou pra... Boa. Tira. Vai bater travado, mano. Eu procurei o Ferran Torres, mas ele não entrou pra fazer o cruzamento. De novo. Ô, De Jong. Vamos de tabela. Lukaku. Lukaku pode fazer. Soltou a bomba. Que isso, Lukakão. Faz assim que eu gosto, pô. É isso, Lukakão. Escanteio pro Barça. Vem o cruzamento com o D. Passou perto. Ih, rapaz. O Lukaku foi conseguido. Já faz a finta. Tentei o toque, não deu. De Jong. De Jong soltou o pé. O goleiro pega de novo. Mais um escanteio. Cruzamento. Vem com o desenho. Mano, tá muito maduro o nosso gol, velho. Hum, quase que eles marcaram, hein. Escanteio. Ferran Torres tirou bem. Opa. Opa. Vai embora. Vai embora. Só o cartão amarelo. O juizão aliviou demais. Mano, eu ia puxar o contra-ataque. O cara ainda me faz uma falta grave, tá? Olha lá, já tinha driblado ele, ó. Na virada ali. O cara não acertou nada. Ah, mano. Para, juizão. Os caras chegando. Guedes, que bolão. Tomamos. Não, o cara que fez a falta agora, mano. Se ele fosse expulso, ele não teria feito o gol, né, juizão? Achei para expulsão aquela falta por trás, mano. E agora o cara recebe ali uma falha da zaga sozinha e mete o gol. Ou seja, mano, tudo que ele fez deu certo. Ele fez a falta grave, não foi expulso. Conseguiu parar o nosso contra-ataque. E aí, no lance seguinte, eles marcam o gol. Basicamente isso. E ele bateu bem, tá? Bateu bem demais, olha lá. Sem chance. Boa recuperação. A gente fez a finta. Toca no De Jong. De Jong, devolveu. Vamos tentar um chute. A bomba. Esse goleiro está de sacanagem. Está pegando muito, mano. Que paulado o goleiro foi buscar. Escanteio, cruzamento, tira. De Jong vai brigar. Boa. Cruzamento lá atrás. Tirou o cara baixinho, mano. Ia chegar lá no Ferran Torres. Que isso. Valência vai segurando o Barça e vai vencendo o jogo. Rapaz, o Eliott foi expulso. Eu não dei bola para a falta, mas ele foi expulso. Eu pensei que o juiz não ia dar nada, mano. Esse foi o lance, rapaziada. Se liga. Ele chega de novo violento. Agora o juiz vai sair com a bola. Ele faz essa falta. Nem a bola ele acertou. A bola ficou lá atrás. E aí o juiz deu o segundo amarelo para ele. E ele foi expulso. Foi tarde, né? Pior que ele foi muito cabeça duro. Porque o Valência estava dominando a partida. Jogando muito mais. E agora eles estão com o jogador a menos. Vamos ver o que o Barça consegue arranjar. Bruno Guimarães. Tocou. Pô, bola. Ai, ai, ai. Na bola. Olha, os caras chegando estão com a menos. E parece que a gente está com a menos, né? Araújo. Vamos tentar agitar aqui. Isso. Isso. Vamos tentar jogar individual. A gente não explorou muito isso nesse jogo. Parece que os caras estão correndo mais, mano. Que isso, velho? Olha, mano. O que esses caras tomaram antes do jogo? Ai, vamos tomar. Não é possível. Que partida horrorosa do Barcelona. Parece que a gente entrou cansado. E os caras entraram 100%. Tomaram alguma coisa. Aí que deixou eles... Tomaram o suco. Tomaram o suco. Mano, com certeza eles estão muito mais rápido que o normal. Que isso. Mais uma falta aqui. Eles estão chegando duro. Eles estão ganhando na velocidade de todo mundo. E estão com a menos. Parece que o Barça está com a menos. Que preguiça que está o time do Barcelona. Tem aqui, ó. Toque de costas ali bonito. Vamos tentar mais jogada individual. A gente traz para o meio. De fora da área. Pegou no Lewandowski. O Araújo. Lewandowski fez uma deixadinha. Foi boa jogada ali. Passa com D. Isso. De novo o Barça chegando. De Jong. Ai, goleiro pega tudo, mano. Descanteio. Cruzamento forte. Lewandowski. Vamos, vamos, vamos. Bora, pega a bola. A gente vai atrás desse empate. O cruzamento do Camisa 10. Lewandowski ganha no goleirão, hein. Finalmente o goleiro não pegou uma. Dois a um. A gente vai correr atrás desse empate. Descanteio. Vai, Ter Stegen. Vem em mim. Vem em mim, Ter Stegen. Vem em mim, Ter Stegen. Era com o pé, cara. Era com o pé. Ai, mano. Atrasou toda a jogada. O cara já chegou roubando a bola. Vamos, vamos, vamos. Ele saiu mal. A gente tenta achar o melhor. Mano. Ninguém aqui aparecendo. Vem um zagueiro. Saiu mal agora. Boa jogada. Lewandowski. Ai, Lewandowski. Nossa, que zona, mano. Não vai dar. A gente vai perder esse jogo. Oh, bola. Escapamos pelo meio. Vamos levando. Tu tá na tela. Toquei. A bola... Não, o que que tu fez, Lewandowski? Ah, vai acabar o jogo, mano. Não, não, não. Não, Lewandowski entregou a última bola pra eles, velho. A gente perde o jogo em casa. Agora o Real Madrid pode abrir aí quatro pontos de diferença pra gente. Caramba, mano. Que partida horrorosa do Barcelona com um a mais. Um a mais, mano. Que isso. Ainda assim, a gente foi o melhor da partida com nota 8.8. A gente fez de tudo. Mas, mano, o goleiro deles pegou e o nosso time jogou muito mal. Bom, pelo menos abrimos ali o último espaço, tá? De play styles. Finalmente. A única notícia boa depois desse jogo. Então vamos botar aqui bola parada, né? Pra gente ganhar mais essa habilidade. Agora, finalmente apareceu o que os inscritos falaram em um vídeo aí atrás. Ali, ó. Nível máximo atingido. Aumente um dos seus tipos de personalidade para 65% e desbloqueie um estilo de jogo de ídolo. Então a gente tem que deixar aí pelo menos uma personalidade 65%. O mais próximo pra gente é diligente. Eu já tenho botado só diligente, diligente, diligente. Mas, cara, não sobe muito aí. Mano, é bizarro. Rebelde faz muito tempo que eu não respondo alguma coisa com o Rebelde, mas ele não cai. Ele fica ali. Fica ali. Fica ali. Vamos ver se a gente consegue chegar em 65%. Ia ser bem legal se a gente desbloqueasse esse estilo de jogo de ídolo. Tô curioso. Tô curioso. Quero conseguir isso. Bom, e agora a gente tem o jogo aqui pela Copa do Rei semifinal. O primeiro jogo foi contra o Celta Vigo. 1x1. E a gente vai enfrentar eles de novo agora. Inclusive, nesse vídeo a gente já enfrentou eles e ganhamos de 4x0. Tá? Do outro lado, o Real Madrid foi para a final. Tá? Real Madrid eliminou o Atlético de Madrid por 5x2 no agregado. Já tá esperando o Barcelona ou o Celta. Olha o Celta chegando. Que isso, cara. Ninguém marca, mano. Olha. Cara. Jogo bugado, né, velho? Olha isso, gente. Opa. Não, para lá que foi falta. Dá cartão amarelo. Dá cartão amarelo. Vamos ver se o juiz vai dar o amarelo. Só ficou na conversa. Beleza, mano. Os juizões aí estão demais, né? Não estão trabalhando direito. A gente gira aqui. Vai carregando. Boa. A bola aqui no Araújo. Olha o Araújo. Jogando de lateral hoje. Quer dizer, não é o Araújo zagueiro, né? É o Araújo lateral mesmo. Viajei. Boa jogada. Escapamos bem. Vou ter que tocar lá atrás, mano. Muito marcado aqui. O Celta é um time chato. A gente acabou de jogar contra eles. Beleza. Mentei no 4x0. Mas até fazer o primeiro gol foi um parto. Só porque eles erraram muito. Mas a defesa fechadinha é chata de ficar. Entrando. Boa. Cortou. Escapamos. Tem o Lewandowski no meio. Bolão. Lewandowski. Pegou o goleiro, mano. Que passe para o Leva. Escanteio. Cruzamento. Tirou. na área. Boa, De Jong. A gente traz. Bate colocado. Golaço do homem. Golaço do homem. Ele sabe o que faz, hein? Que chute colocado, amigos. Que isso, hein? Virou uma jogada forte nossa. Principalmente essa temporada, né? Porta para o meio e fora da área. Mano, olha que finalização. Gudogan tentou a finta. Conseguiu. Lewandowski. Sota a bola. A gente toca lá atrás. Era na frente esse passe, né? Viajei. A gente vai para cima do marcador. Escapa. Ganha bem. Três dedaços. Que isso, mano? Nossa Senhora. Boa bola. A gente corta de novo. Traz para o meio. Ai, mano. Viajei agora. Eu pensei que o Gudogan ia passar para eu fazer o passe para ele. Mas ele não passou, né? Ele parou de correr ali. Vai o Araújo. Vai o cruzamento. O Araújo saiu do campo, mano. Luqui. Tá maluco. Ai. Olha o chute. Travou. Pega o Gudogan. Mandou bem, hein? A gente consegue escapar. Tem do outro lado lá, ó. Boa bola no Ansufati. Ele toca. Lewandowski. Não. Faz o gol, Lewandowski. Descanteio. Cruzamento. Que cruzamento. Esquece. Golaço. Golaço. Lewandowski, mano. Bola parada voltou para as nossas habilidades, né? Mais o playstyle. Então, mano, a gente está mais apelão. Tudo bem que tinha um tempo que eu achei que a gente até era melhor cruzando sem esse playstyle. Mas acho que não, mano. Acho que não. Veio para ajudar de novo esse playstyle. E olha que cruzamento na cabeça do Lewandowski, hein? 2x0. Tiramos o zagueirão. Tá do outro lado, ó. Boa bola. Vai tocando bem para fora, quase. Duas fintas lindas aqui para cima. Já toca bem no Araújo. Simando o Araújo. Cruzou o Lewandowski. Não conseguiu. Olha os caras chegando. Cortou. Vai, vai. Vamos marcar. Boa. A gente pode tentar um contra-ataque agora, hein? Lewandowski tocou mal. Vamos para cima. Deu tapa na frente. Botou o corpo. O zagueirão foi bem, hein? Não deixou a gente passar ali. A gente ia ganhando a velocidade. Ele deixou o corpo na frente e bloqueou bem. Uh, a bola para o Ansu Fati. Defesaça. Descanteio. Cruzamento sempre muito perigoso. Caramba, mano. Mais um cruzamento. A bola vem mais um pouco atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa senhora, é falta. Vamos lá. Vamos ver se a gente aproveita a cobrança de falta. Lá vem ele. Vem na batida colocada. Colocada na barreira. Vamos lá. A gente vem puxar para esse lado agora aqui. Cortou para a perna boa. Cruzamento. Foi o pênalti? Rapaz, a divisão deu pênalti. Eu não vi. O que foi? Nossa, o cara chegou atrasadaço, mano. Caramba, pênalti para a gente. Vamos lá. Lá vai ele, o camisa 10. A batida. Ele não perde. Ele não perde. Nunca perdeu um pênalti na carreira. Olha isso, mano. Geladaço. A gente sofreu pênalti. A gente marcou gol de pênalti. 3x0 é essa, Alta. Não vai ter uma vida fácil contra o Barcelona, né? Segunda derrota em menos, sei lá, de 15 dias. Aqui no jogo, no caso, né? Caboce. Grande vitória. 3x0 para o Barça. Nota 10. Melhor da partida. E com isso, a gente chega na final aí. Da Copa do Rei para enfrentar o Real Madrid. No agregado, a gente tirou o Celta por 4x1. A gente ganha novamente o prêmio de melhor jogador do mês, tá? E sempre botando aqui em diligente as respostas. E bom, lembra que a gente perdeu para o Valencia na La Liga? Então, ó. O Real Madrid venceu o seu jogo e abriu 4 pontos de diferença. Esse era o meu medo, né? A gente está entrando aqui meio que na reta final do campeonato. Já tem 26 rodadas. A gente vai jogar a 27ª agora, né? Então, cara, tem que ficar ligado. São 38 rodadas só. Então, assim, o Real Madrid vai liderando. A gente tem que tirar essa diferença. E vai ser complicado. O jogo é contra o Valencia ali fora de casa agora. Camisa 10. Já parte com a bola. Faz o cruzamento. Já procurando o Ferra Torres. Já perdeu. Começou perdendo. Escapou do 18. Tem o Lukaku aqui. Bumbo a bola para o Lukaku. Lukaku devolve. A gente cruza. De Jong! Golaço. Golaço. Trabalha a equipe funcionando 100%. Que golaço. Lukaku, Lukas. Lukas, Lukaku. De Jong. Rapaz do céu. Que coletivo foi esse, hein? E olha o cruzamento que a gente dá, ó. Perfeito para o De Jong fazer o gol. Boa. A gente deu o disparo na frente. Bolão para o Ferran Torres. Ajeitou no Bruno Guimarães. Gol! Lindo. Gol 2x0. 2x0. O Barça vai fuzilando o Valadolid. Que finta que a gente fez ali. Meu Deus do céu. Lá vai. Bolão. Vai, Lukaku. Tenta chegar. Mano, ia ser uma jogadaça. Se saísse o gol, mano. Ia ser impressionante. Olha aí. Vamos tomar. Cara, que defesa do Ter Steg. Nossa senhora. Que gol perdido, hein? Tem um Barça. Condé. Demorou para soltar, mano. Condé. Às vezes demora, hein? Cruzamento. Ferran. Tô cansado de dar assistência. Simplesmente o maior assistente que você vai ver na sua vida. Cara, que isso, velho. É só cruzamento perfeito. Olha isso. Com a perna ruim. E aí o Ferran 2 também mudou bem, né? Avançou ali. Cabeceou firme. Para fazer mais um para o Barça. Olha os caras. Pode diminuir. Agora tomamos. Agora tomamos. Agora ele fez, né? Se não fizesse também, pô. Na cara do gol. 3x1. Mas está tudo bem. Vai. O Barça está controlando a partida. Mas não pode acontecer também. Essa segunda vez que ele tem uma chance na cara do Ter Steg. Primeiro o Ter Steg pegou. Agora o Ter Steg não conseguiu defender, né? Também, mano. Estava muito perto. Rapaz, saiu mal, hein? Saiu mal, hein? Se manda o camisa 10, vai bater. Está lá. Está lá. Até sorte a gente tem. Impressionante. Até sorte a gente tem. Ele faz mais um para o Barcelona. Olha lá, mano. Eu podia ter passado do Lewandowski. Mas eu quero marcar um golzinho. A gente chuta a bola, pega no zagueiro e tira do goleiro. O goleiro encosta ainda, né? Mas matou ele ali. O desvio do zagueirão, ó. A bola pega no joelho. Agora resta saber se o gol vai ser para a gente. Ou vai ser gol contra. Não, deu gol para a gente. Gol demais. Uh, cad. Levou sorte também ali. Quem fecha? Ai, ai, ai. Quase. A gente faz já a finta aqui, mano. Outra finta aqui. A gente fica meio que segurando a bola aqui. Só para dar aquela provocada e pronto. Já sai na hora hoje. E vem o Barça. E foram muito eficientes lá na frente, no terço final do campo. A gente faz aqui. Toca na ponta. Se manda com o Dzinho. Segura. A gente segura. Vamos levar para o meio. Escapamos. Vem de fora da área. Que isso, mano. A bola está abrigada aqui ainda. Volta para a gente. Tentei. Ai, agora tentei o passo. Não deu certo. Mano do céu. A gente segurou a bola lá atrás. Driblamo. Provocamos. O Barça foi subindo para o ataque. Quase que a gente fez um golaço. A gente faz a fita bonita. No último lance do jogo. Escapamos bonita. Ah, juizão. Deixa a gente dar mais esse ataque, velho. 4 a 1. Jogaço do Barça. A gente teve nota 10 e foi o melhor da partida. Mano, partidas. Bom, nesse episódio a gente fez muito gol. E a gente tem dado muita assistência também. Vamos dar uma olhadinha aqui nas estatísticas. Do time, a gente é o cara que tem mais gol e mais assistência mesmo. A gente tem 33 gols marcados na temporada. Um número bem bacana. E temos 23 assistências. Então assim, cara, que fase, hein? Que temporada. Eu acho que é a nossa melhor temporada aí. Desde que a gente começou. Se liga. A nossa nota média é de 9.13. É muito alto. E a gente já tinha nota média altíssima lá no Chelsea. As duas temporadas acho que foi 8 ou alguma coisa. Essa aqui tá 9.13. Um absurdo mesmo. Na Champions a gente tem nota média de 9.8. Tá? A nossa nota cai um pouquinho na La Liga. E ainda é pouquinho. É quase 9. É 8.89. A gente tem 21 gols lá. 18 assistências. A gente tá jogando. Mano, que temporada absurda. A gente tá fazendo camisa do Barça. Fechou muito bem a camisa do Barça. O Lucas. Bom, e no próximo vídeo teremos aqui o duelo contra o Tottenham. Decidindo aí pra ver quem vai para as quartas da Champions. Fiquem ligados que o Luquinha tá jogando muito. Tamo junto e até mais. Fiquem ligados que o Luquinha tá jogando muito bem.